E aí louco, não vou com acessório pra tua moto não, você vai saber já já porquê. Bora porra, vambora, vambora! Fala seus loucos, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do Lons, Condes, Punos, que eu sou o Flávio Ferra. Estou iniciando hoje já com mais um assunto pra gente refletir, mas além disso tem muito mais, cara. Tem uma viagem nova que nós fizemos aí, uma pós-de-cauda muito bacana, e esse assunto que vai gerar muita concorrência. Não compre acessório pra tua moto. Cara, o mercado brasileiro é muito esquisito, ele não entende umas certas coisas que a gente costuma ver com o resto do mundo, que é a falta de valorização da moto equipada. Por que será, hein? Antes da gente começar, deixa eu já dar um toque, né? Esse aqui é o canal Lons, Condes, Curso, fomos bem-vindos. Boto vídeo toda semana pra vocês. E aí, essa semana, cara, a gente tem os nossos membros do nosso canal, e a gente, cada mês ou dois meses, a gente tem um rolê, bate e fica. E nesse final de semana, nós fomos pra cidade dos tiozão. Não tô tecendo pra ficar parado aqui, eu ficava dormindo em casa, pô! Posso de calma, cara? Bora! Cidadezinha linda em Minas Gerais, e pra quem não sabe, ficou muito rica na época que o Cassino era liderado, e hoje virou um polo turístico, com águas termais e um monte de coisa, e nós fomos lá. Dá uma olhada aí. Uma curiosidade no Poços de Caldas. Se sabia que o prefeito do Poços de Caldas tinha um interesse muito grande, aliás, a cidade, como um povo, gostaria de fazer parte do estado de São Paulo? Porque, afinal de contas, o estado de São Paulo é o estado que mais aumenta a economia local lá. Lá é uma cidade que tem muito gastronomia, bar pra sair, lugar pra sair, um monte de coisas. E aí, eles tinham um grande interesse de se desvincular de Minas Gerais e se tornar uma cidade paulista. Mas, não deu certo, por enquanto. Apesar da distância ser curta, são apenas 260 quilômetros, vindo de São Paulo e de Jundiaí, dá cerca de 200 quilômetros. O calor estava judiando, mas a estrada com a galera, show de bola. A Canã aí, andando junto com a gente, e o rolê sempre animado, né, cara? Vinha bonito, bola pra estrada. Estou passando 40 quilômetros, sabe por quê? Não foi ele, cara. Mas tem uma Big Trail com a gente, e a Big Trail cansou. Então, nós tínhamos que parar pra Big Trail esticar as perninhas. Ô, Kiko, nós paramos por causa da Big Trail, né? Sim, claro. É, né? Descansado. Cadê o Marcel? Ele não está aí. Eles estão indo muito rápido. Olha aí, ó. Está indo muito rápido. Muito rápido. É, é, é. Aquela paradinha básica pra se refrescar, e também a gente estava com duas Sportster, e as Sportster precisam abastecer a cada 150 km. Bora pra estrada. O prospector, adivinha quem tem? Eu. Olha. Que moto que é a dele? É uma Harley, mas fabricada na China. Eu vou te falar. Inteligência não é pra todo mundo, é pra boca. É a Harley da Shopee. Harley da Shopee. Ele comprou no Anoshin. Ô, Kiko, fica quieto que você está com outra moto hoje. Não, mas eu já deixei escrito do lado lá. É, verdade. Ninguém me compromete. Olha lá. Filma lá. Dá uma olhada a moto do Kiko. Vou mostrar aqui pra você. Mas eu vou deixar bem claro o que eu preferi. Olha aqui, ó. O Kiko está com essa moto, mas olha o que está escrito aqui. Será que é verdade? Comenta aí. Comenta no vídeo. Será que é verdade que o Kiko queria estar na Harley dele? Eu acho. Está muito calor. O gostoso de viajar de pé a estrada, mas também, na hora que a gente chega, tem que aproveitar o local. Óbvio, né? Não é só ir, chegar, pô, chegamos agora a volta, estrada, estrada, estrada. Não, estrada é sensacional, mas a gente tem que aproveitar o momento também, no ponto que a gente, que é o nosso destino. Onde é que nós estamos? Não sei onde é que é aqui. Lei seca. Lei seca. Então não pode beber. Não, já era. Cidade de moto? Eu deixei a minha moto no hotel já. Eu vim de Uber. Eu vim de garoto, eu posso. Não pode. Pô, a lei seca. Não pode, minha mãe não deixa. Ah, não, eu não vou nem falar Big 3. Olha aqui, o que que é isso? Pelo amor de Deus. É uma notícia, uma, tá? É, uma. Os inimigos do fim. Os inimigos do fim. Ave Maria, cara. Vamos fechar o barco. Vamos tirar. Cuidado com a chuva. Pois é, eu sou ralheiro raiz, rapaz, não é de chuva não. E vou assim, sem capa. É, tá de carro. Tá de carro. Ah, vou sem capa. Chovendo em Foz de Calda, cara. Tá o maior calor no mundo. Foz de Calda tá chovendo. Nós estamos assim, mano. Depois eu vou mostrar o Big 3. Olha o Big 3, como é que tá, ó. Todo encapadinho. Os ralheiros? Ah, porque... Ah, acho que eu quero molhar aqui a camisa do meu futebol. Ah, me lasquei agora. O Poço de Caldas resolveu nos presentear com uma chuva. Bem na hora que a gente chegou. Mas não durou muito tempo não, mas foi o suficiente pra dar aquela refrescadinha. Centro de Poço de Caldas e a gente ficou no hotel Vila Real, bem no centro, perto dos tiozinhos. Chegamos, eu gostei. O quê? Eu gostei da localização. Também tá... Bem no centro. Chegamos agora, finalmente, aqui é o centro de Poço de Caldas. Tô bem no centrão. Olha a moto do Ulisses, que bonita. Que moto bonita que cê tá hoje, cara. Ela exigiu. Aham. E eu tô com o pé dodói. Tá com o pé dodói. É, aham. Sei. Olha lá. Vai uma dica aí, se liga. Chegaram, cara. Já chegaram. Dois primeiros bonés do Los Bonos Caimé. Tá aqui, ó. FTR, quer dizer, Fuck The Rules. Isso aí é até bom pra gente mandar pra galera que fica destilando ódio. Os bonés já estão disponíveis lá no site losconos.com.br. E você também pode, em breve, já vai sair a coleção nova, nossa, de camiseta, mais um modelo de boneco que tá chegando aí. Moletões, deve ter muita coisa nova aí. Dá uma visitada lá no site e, ó, por esse boné, eu que tá doido, cara. Esse aqui é modelo baseball. Eu gosto desse modelo porque você pode botar ali no alforte da moto sem amassar um trunker. Às vezes você coloca e ele fica... ele amassa, né? Esse aqui não. Que é melhor. Todo bordadinho aqui na frente, ó, que legal. Tá bem bacana. Beleza? Se curtiu, corre lá no site e me assiste. Chegamos. Aí, os motos todos parados aqui. Já estamos na área, cara. Todo mundo fazendo o check-in pra entrar. Mas, peraí, vocês não vão fazer o check-in? Estamos fazendo o check-in, então. Mas, ó, o check-in não era aqui? Ficou, saúde. Saúde, saúde. Ai, que dengo, meu amigo. Ô, Liz, pode ir no bonde, não? Big trail, né? Big trail, velho. Ô, Flaviano. Ô, amigo, empresta pra mim. Eu aqui, ó. Oi, você tá no meio. Falando de acessórios, olha a diferença entre o mercado brasileiro e o mercado norte-americano, sede da Harley Davidson. Mas é muito, uma coisa muito engraçada que a gente parou pra fazer uma reflexão. Eu tava pesquisando, eu participo de alguns grupos lá fora de moto, e eu vejo que tem muitas pessoas que tem motos aí com 10, 15, 20 anos, e a moto, você olha a moto, o cara, tá zerado. O que ele fez? Ele equipou a moto inteira, ele equipou a moto inteira, bota guidão, troca o som, troca as rodas, vou falar até uma coisa legal, uma tendência que tá acontecendo nos Estados Unidos e na Ascure, já já vou falar, mas eles fazem toda essa, mexe no motor, troca a peça do motor, troca às vezes um motor inteiro e bota um motor diferente. Só que ao contrário daqui do Brasil, os acessórios lá são valorizados quando você vai fazer uma troca de moto. Então, quer dizer, a moto se valoriza com a inserção de acessórios. Ao contrário aqui do Brasil, que a gente, de certa forma, não acaba valorizando o gasto que o dono anterior teve pra preparar a moto. Então, a gente vê a moto totalmente equipada, com guidão, com CC bar, com produtos de qualidade, e a gente acaba não querendo valorizar isso e falando, ah, mas eu queria a moto original. Cara, quando você prepara uma moto, quando você faz a moto inteira, equipe ali toda, você tá gastando dinheiro. Óbvio que você não vai receber todo o dinheiro que você investiu na moto, mas também não é justo você vender ao mesmo preço de uma pessoa que não fez nada na moto e manteve ela toda original. Cara, gastou dinheiro, equipou a moto, gastou dinheiro, colocou mais coisas, gastou dinheiro, preparou o motor, deixou o motor bom. Isso aí custa, isso aí vale, mas a gente aqui não dá o valor adequado ao investimento que o dono põe na moto. A gente dá valor na moto da gente, mas quando é a moto do outro, a gente fala, ah, você mexeu na moto. Cara, tá errado isso aí. Isso aí é uma cultura que a gente tem que, tudo bem, se você vê uma moto totalmente equipada e não gostou, o gosto do seu é diferente do do anterior, tem outra moto. Mas não desvalorize o gasto nem o investimento que a pessoa colocou na moto dele. Óbvio também, porque tem muita gente que faz assim, né? Tem esse outro lado também. A pessoa pega e coloca assim, ah, eu investi 50 mil de acessórios na moto e ele quer recuperar os 50 mil que ele investiu na moto. A gente não dá também, né? Porque tem uma depreciação e você colocou o que você quis, até você querer repassar o outro. Mas a gente tem que achar esse minuto e saber valorizar uma moto que já tem certos equipamentos de conforto e de performance que foram colocados. É isso, seus loucos, o cenário hoje é a Pec no Garajibar aqui em Porto de Caldas à noite. Estamos fazendo festa! É festa, seu Marco! Vamos fazer festa aqui hoje, aqui na Pec no Garajibar. Vocês vão ver, tá rolando rock and roll aí, logo mais um mostro pra vocês aí. Cara, diazinho em Porto de Caldas tá nem mal, velho. Um momento muito bacana, a gente foi conhecer o Betão, um amigo nosso, ele abriu um bar dentro da garagem pequeno, que é o 3 Loco Bar. Cara, os barcos tão bacanas, com cerveja, com o cano, busca boa, de qualidade, e a gente fez uma visita lá. Eu vou tentar falar aqui, aqui, velho, é a Pec no Garajibar e aqui o Betão, velho. O Caber Show abriu o 3 Loco Bar, chamado 3 Loco Bar. Aí vocês querem saber quem são os loucos? Um dos loucos tá aqui, ó. Ó o louco maior dos 3 aí, ó. Mas tem mais dois loucos ainda, velho. Tem mais dois loucos. Aí, ó. Ó o cara aí. Ah, moleque. A molecada tá aqui com os carros aqui, velho. Vamos ver se os caras vão sair fritando. Vamos ver. Não vai, não vai. Não vai? Vai sair fritando? Não vai dar. Aê. Essa porra. É um negócio muito bacana, que é uma tendência que eu estou percebendo lá nos Estados Unidos, que é a frente Pitbull, que é muito legal isso aí, está acontecendo muito lá. O que eles estão fazendo nas Turing? Isso aí é feito nas Turing. Eles começam a colocar pneu 180 na dianteira da moto, 180 com aro 18, 21, até aro 23 são colocados. Isso aí exige uma adaptação, tanto da parte de realocação do paralama, como troca de roda, troca de pneu. E também, eu não vou saber, mas é umas canelinhas que tem na suspensão, que vão ter que ser deslocadas, ou então tem que ter uma torneada nelas, para acomodar o pneu mais largo. Cara, e um negócio muito bacana dessa frente Pitbull, que eu estou vendo aí pelos comentários dos lindos, eu até estou muito, eu estou pré-disposto a fazer isso, que eles falaram que aumenta muito o conforto da moto, afinal de contas você está colocando um pneu mais largo, e com um perfil mais alto também na moto. Isso aí, óbvio, que acaba melhorando o conforto para quem dirige, para quem pilota. Se você imaginar uma Street Glide, que tem, originalmente, vem com perfil baixo, nas estradas nossas do Brasil, é complicado, um é muito lugar de você rodar, porque o perfil baixo deixa a moto um pouco mais dura, ao mesmo tempo que ela deixa a moto mais escotiva, mais bacana, ela deixa a moto mais dura, óbvio, porque está com menos borracha, menos altura, né, para absorver os impactos da estrada. Então, é uma coisa legal, porque as motos estão ficando bonitas, enquanto eu estou falando, vocês estão vendo algumas motos que fizeram essa adaptação, e eu queria saber a opinião de vocês, o que vocês acham dessa tendência aí. Pô, acha legal, vale a pena, não vale a pena? Comenta aí para a gente saber. Rapaz, aqui é espideiro, mas vai mudar para quê? Ah, vou virar harlier também, viu, cara? Estou cansado de dor de cabeça, não ganhando mais dar dinheiro para os governos, não. E um rolê legal que a gente fez foi a subida do Cristo, mas a gente não foi de outro, a gente foi de teleférico. O Cristo já é um ponto turístico bem conhecido lá em Posto de Caldas, e foi totalmente reformulado, cara. Agora tem restaurante, tem café, o pessoal de bike sobe lá, vamos ver o Cristo, tem tirolesa, tem balança, tem um monte de coisa, e nós fomos lá também. Bom dia, bom dia, bom dia. Água e alegria. Olha a voz do ser humano. Bebeu? Não. Que horas é agora? Pontualmente 10h05. Ó, locutor, hein? Ó, você viu? Tá sexy essa voz, hein? Bom dia, turma. Olha como o pessoal tá animado, olha, olha que animação. Olha, o seu Marco sempre animado, sempre animado. Aqui, ó, todo mundo animado, olha aí. Opa, tudo bem? Bom dia. Você tá animado, Marcão? Bora tomar uma? Água. Vamos tomar água só hoje. Bom dia, bom dia. Ó, todo mundo de mão dada pra não ter problema na rua. Não pode se perder. Aí, já tá de mão dada aí. O tio da excursão. Vamos lá, tio. O Poço de Caldas é uma cidade que tem uma amarração histórica bem bacana ainda. Você vê muita arquitetura legal da cidade. Aí, muita gente vai falar, ai, cidade é mesmo. Mas tem muito barco, tem uma vida noturna bacana, tem muito lazer pra fazer aqui. E estrada boa pra chegar, contrário das outras de Minas, aqui você chegar bem. Então, sem sofrimento de buraqueira nem nada, né? Não vale a pena. O lezinho toque. Ô, Badaue, cadê você pra andar teleférico aqui com a gente? O Badaue não veio, mas veio outro cagão. Igual o Badaue aqui, ó. Quem? Pobre de cagão. É, tá com medo. Tá com medinho, olha aí. Tá com medinho. Tá com medinho. Ui, açaia milhão o negócio. Caraca. Quem tá com medo agora? Deu medo agora de ver esse negócio saindo desse jeito, viu, né? Ah, cara, velho, deixa eu trocar a prova. Deu medinho, velho. Açaia da casinha lá, você só tira o corpo depois, velho. Aí, olha o suaião, já tá com medo. Ah, fudeu, a mão já tá suando já, velho. Caraca, nervoso. Tá com medo. Faz igual o Badaue, a gente tava lá em Salta, fomos na teleférico, o Badaue sentou no chão, meu. Aí ele falou, Badaue, olha, olha, eu não quero olhar, não quero olhar. Dá a mão. Oi, tá passando mal. Nossa, tá passando. Você? É. Valeu, valeu, obrigado, velho. Valeu. Ó o passeio. Valeu, obrigado. Vai, cara, o cara fechou a porta aqui. Vai arrancar. Vai arrancar. Vai arrancar. Oi, ó. Putz. Ai, Jesus. Vai parar esse negócio. Eu tô um pouco tempo. Puta merda. Abre. Ai. Pijão maior. Abre. 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 É até lá em cima. É, vai subir ali aquilo tudo. Senhor da glória. Gente, ó, eu fui naquele de Salta. Esse aqui é, acho que é o piorzinho. Ficou lá pra trás o negócio. Meu, é muito alto. Tem o outro aí, ó. Ai, 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 ai. Puta, que la merda, velho. Agora, agora, eu não tô vendo, tô de olho fechado. Eu não quero saber de nada. Nossa, Flá. Aí. Ah, agora ficou bom. Puta, que pariu. Tá chegando, tá chegando. Muito bacana. Muito bacana. Nós chegamos. E agora? A gente não tem que fazer nada. Tem que esperar abrir pra gente. É? Olha lá. O cara mudou pra caramba aqui da última vez que a gente veio. Faz dois anos. Criaram uma bela estrutura aqui, cara. Fonte vinha. Lá no fundo tem um mercado. O mercado do Cristo. O Zé era o banco com o Kiko ali. Você tá com saudade do Ronaldinho? Hum, eu tô aqui só refletindo. Quanto tu tá fazendo uma falta. Acabamos de sortear aqui um boné e um voucher de mil reais pra usar na Wings Custom. E eu não tinha número. E ganhou a esposa e o marido. Viu? Viu? Muito obrigado. Tem sorte, muita sorte. Agora me pergunto a quem tava armado. Agora que não. Quem tava armado? Só tinha um casal armado. Não tem não. Tem mais um casal armado aí, velho. Outra coisa, hein? Isso aí tem que... Você concorda com isso de acessório? Você acha que tem que pôr acessório? Não tem que pôr acessório? Ou tem que cobrar pelo acessório? Acrescentar um pouco de valor no acessório que a pessoa gastou? Ou você prefere a moto toda original e você que vai gastar o dinheiro danado pra fazer adaptação? Por exemplo, a minha Street Glide, ela tá com o guidão da Wings Custom, tá com o cc bar da Wings Custom. Eu coloquei um banco de touring pra poder fazer viagens mais longas, porque o banco de ultra, né? Porque o banco original dela é mais baixo, mais esportivo. E também a moto tá com estágio 2. Então, quer dizer, eu fiz troca de comando com o remapeamento, toda aquela coisa. Então, a moto tá mais solta, mais econômica, mais gostosa e esquenta menos. Isso tudo demandou um pouco de grana, né? Então, a gente também tem que tá poupando o trabalho do próximo ganhador, ganhador ou contrador, na verdade, o ganhador do sorteio. Afinal, enquanto a gente tá sorteando essa moto, você pode concorrer ao sorteio comprando o nosso curso de vídeo. Eu vou deixar o link na descrição. Você vai comprar um curso de vídeo pra fazer vídeos em motocicleta e vai concorrer ao sorteio dessa moto, Então, Street Glide se viou, top das tropas, estágio 2, toda equipadinha, 2015, bonita demais. Eu acho que vale muito a pena. Perde essa oportunidade não, porque a moto é show de bola. Aquele finalzinho de vídeo é aquela hora que dá pra gente conversar de algumas coisas, né? Eu coloquei um vídeo anteriormente falando que ninguém gosta de harleiro, e a semana passada eu fiz os piores comentários que a gente recebeu de pessoas que assistiram o vídeo. Vocês viram aí nesse vídeo nosso aí, a gente tá viajando, tá o pessoal de harley, tinha um amigo nosso de big train, encontramos um espideiro no meio do caminho, o Kiko tava com a BMW, tá todo mundo andando junto. O problema, gente, não é moto não, o problema é você que tem ódiozinho na tua cabeça e fica vomitando besteira pros outros. Pensa nisso, mania de Itachá. Eu recebi um comentário aí do... O cara deve ficar com muito problema na vida, e aí ele resolveu jogar os problemas dele pros outros, mas eu não vou falar, o problema é seu que ele resolveu. Porque ele tava falando, é, esse pessoal de moto que anda com essas motos de cara, imagina tanta gente, tanta gente passando fome no mundo, e vocês andando de moto pra lá e pra cá. Cara, você não sabe o que escorre da gente. Aí eu falei, aí, comprar harley que é cara, não sei o que. Eu falei, pô, velho, você não devia nem ter assistido o meu vídeo, porque já que não é tua vibe, não perca seu tempo assistindo o vídeo, né. Aí ele falou, não, porque eu tava assistindo, porque eu tô procurando uma moto, e vocês não alimentam as crianças, não sei o que, bebê. Eu falei, então faz o seguinte, não compra a moto, alimente as crianças, né. Já que você tá com esse problema, você acha que isso é um problema, se você jogar pra gente, resolve você. Porque a gente, como muita gente não deve saber, nós fazemos ações mensalmente de recolhimento de alimentos, de recolhimento de cobertura, a gente ajuda a pastoral aqui de Jundiaí, fazendo um monte de ações sociais, e não é só a gente não, tá. Um monte desses motoqueiros que você vê andando por aí, às vezes coletado, às vezes não coletado, tá ajudando muita gente. Ao invés de ficar teclando e falando mal dos outros, esse monte de motoqueiro, motociclista, seja o que for, e que você vê bonitão cortando as estradas, tá ajudando um monte de gente, cara. Tá fazendo ação social, tá recolhendo alimento, tá fazendo um monte de coisa, e também andando de moto. Então, meu amigo, destilhe seu ódio em outro lugar, porque a gente sabe o que a gente faz, e não precisa provar nada pra ninguém, tá bom? Você acha que tem que alimentar o mundo? Nós também concordamos com isso. E a gente faz o que é possível pra ajudar o máximo de pessoas, tá. A gente trabalha muito, a gente conquistou o que a gente tem através de muito trabalho, cada um, quem vê foto não vê corre, né. Cada um sabe o que correu pra chegar no ponto que tá, e não pensa que é fácil ou não. Se fosse fácil, cara, eu não tava sorteando minha moto, sabe, um monte de gente não tá fazendo, tem gente que batalha, batalha, consegue a moto dos sonhos, daí a vida dá um tropeção. Cara, tem que revender, tem que vender a moto pra começar tudo de novo. Então, antes de você apontar um dedo pra pessoa e julgar ela ou taxar ela do que for, procura saber a história dela um pouco antes, tá. Pra não falar besteira e não passar vergonha na internet. Beleza? É, Lu. Apesar de você, vamos seguindo a vida aí. E o que é legal a gente ver isso, cara, que é a maneira que as pessoas começam a viver a vida e sentir a vida conforme a idade vai avançando. E a gente vai vendo que a beleza tá nas pequenas coisas ao invés das grandes posses. Então, vai viver para de encher o saco dos outros e cuida da sua vida. Beleza? Coração pra todo mundo aí. Boa semana a todos e siga a Los Cones. A vida que você vê Não me ajuste! As aparências engañam Vaya donde vaya Se não me conoce Mejor se calla Se não me conoce Mejor se calla! Don't do it And I'm saying Don't do it If you ain't seen From the eyes that seen Then you ain't been Where I've been Don't judge me